Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu quero indicar alguns discos de jazz muito legais que foram lançados agora em 2019. Há um tempinho eu fiz uma lista de alguns lançamentos nacionais que eu tinha gostado bastante, agora de 2019, e aí eu resolvi trazer isso agora pro mundo do jazz. Só lembrando que discos relançados, álbuns perdidos, e também discos que já foram citados, como por exemplo o Trilogia do Amor, do Jonathan Fair, não estarão presentes nessa lista, e que ela também não tem nenhuma ordem específica. Então, sem mais delongas, vamos lá! E a minha primeira recomendação fica pro grupo The Comet Is Coming, com o disco Trust in the Life Force of the Deep Mystery. O The Comet Is Coming é um grupo de jazz londrino, que surgiu mais ou menos ali em 2013, e é liderado pelo saxofonista Sabaka Hutchins, um dos nomes mais importantes da cena atual de jazz. Ele também é líder de um grupo chamado Sons of Kemet, que lançou em 2018 um dos meus discos preferidos daquele ano, o sensacional Your Queen is a Reptile, que eu já comentei num vídeo que vai estar aqui em cima dos discos internacionais que eu mais gostei de ouvir no ano passado. Aqui, com o The Comet Is Coming, ele assume o título de King Shabaka, e ao lado de Danalog, nos sintetizadores, e Betamax, na bateria, e na bateria eletrônica, eles acabam fazendo uma mistura do jazz, com umas pitadas ali de rock psicodélico, umas misturas com a música eletrônica, tudo isso num clima bem cósmico e bem virado pra ficção científica. O grupo já havia lançado um disco em 2016, chamado Channel The Spirits, Mas, após o sucesso do Sons of Kemet, que também conseguiu um contrato com o selo Impulse, o Shabaka conseguiu também um contrato pro The Comet Is Coming com o selo Impulse, e aí sim, eles lançam esse disco agora. Os saxofones são espetaculares, viajados, espaciais, e combinam muitíssimo bem com a bateria e os sintetizadores. Algumas músicas têm uma pegada mais voltada pra um jazz funk, enquanto outras, como Bloods of the Past, têm ali um clima mais obscuro, mais denso, e eu diria também até tenso. Numa mistura do Sun Ha com a Alice Coltrane, umas pitadas ali de Mahavishu na orquestra, e entrando de cabeça ali nos conceitos do afrofuturismo, esse disco aqui tem de tudo pra ser um dos grandes lançamentos de 2019. E a minha segunda recomendação fica pro Alphamist e o seu disco Structualism. Lá no começo do canal, em 2017, eu já havia recomendado o disco Antiphon, do Alphamist, e agora ele nos presenteia com Structualism, o seu terceiro disco em carreira solo. Ele é outro dos principais nomes da cena de jazz londrina, e mistura muito bem as suas duas vertentes, como pianista e também produtor. O álbum traz uma instrumentação jazzista, com uma bateria bem marcante, bem inspirada também no hip-hop em várias partes, mas que também mostra ali algumas influências da soul music. Structualism é um disco bem suave e bem gostoso de se ouvir, em especial por causa do piano elétrico, mas que também mostra ali em algumas horas uns momentos mais melancólicos, um pouco mais tristes, principalmente por causa das melodias desenvolvidas. No disco, temos a participação especial da cantora Kaya Thomas Day, na segunda faixa, que pra mim, é uma das minhas preferidas do álbum. Nessa música, temos umas progressões de acordes bem complexas ali no piano elétrico, e depois, pro fim da música, ela vai mudando pro som de um piano acústico, pra depois entrar os instrumentos de corda, assim, de uma forma bem forte, tudo isso sendo muito bem acompanhado da lindíssima voz da cantora. Structuralism parece uma continuação bem natural do disco Antiphone. Então, se você gostou daquele álbum, ou gosta de um jazz um pouco mais tranquilo, um pouco mais suave, assim, pra, podemos dizer, pra dar uma relaxada, eu tenho certeza que você vai gostar desse disco. E a minha terceira recomendação fica pro Cotimia e seu disco All My Relations. O Cotimia Gastelum é um saxofonista de 46 anos, que ficou um bom tempo acompanhando a banda e também a cantora de soul, Sharon Jones, que nos deixou em 2016. Ele diz ser descendente de duas tribos indígenas norte-americanas, os mescaleiros apaches e os yakis. Então, ele tentou trazer todas essas influências, essas suas raízes indígenas, pro seu primeiro disco solo. Numa entrevista que eu vi que ele deu, ele diz que se inspira bastante num disco de jazz afrocubano, chamado Afro Temple, que foi gravado pelo percussionista Sabu Martinez. Em All My Relations, temos uma carga de percussão muito forte, bem diversa e muito bem desenvolvida, muito inventiva, na qual temos instrumentos desde a tabla indiana até o shekere, que é um instrumento famoso na Nigéria, mas que também é bem usado aqui na música brasileira. Assim, as influências dele vão desde o jazz afrocubano, a música mexicana, passando, é claro, pelas suas raízes indígenas, mas também com umas pitadas ali de Afrobeat. O álbum reúne cotimia e também mais dez músicos que acabaram se juntando num estúdio pra gravar um álbum praticamente somente com improvisos e algumas jam sessions que dariam origem às faixas daqui. Todo o álbum tem uma sonoridade bem forte na percussão, o saxofone dele, que é de uma maneira etérea, bem viajada, assim, podemos dizer, e em algumas faixas temos também uns cânticos, que acabam criando uma música mais envolvente, hipnotizante e, diria, até de certa forma mais espiritual. Se você gosta da sonoridade do Kamassi Washington, da já citada Alice Coltrane, do Sun Ha, ou de discos como Beaches Brew, do Miles Davis, ou mesmo tá curioso pra saber como é toda essa mistura de influências, esse disco aqui é uma baita pedida. É uma viagem que vai durar cerca de 35 minutos e eu tenho certeza que você vai querer fazê-la de novo. E a minha quarta recomendação fica pro Christian Scott, Atuned Adjua, com o seu disco Ancestral Recall. O Christian Scott é outro nome que também já apareceu aqui no canal, quando eu falei de artistas de jazz contemporâneo, e mencionei o seu disco Stretch Music, lançado em 2015. Em 2017, ele acabou lançando três discos num ano só, que foram o Ruler Rebel, o Diaspora e o Demancipation of Procrastination. E todos esses discos tiveram como base, assim, foram uma grande homenagem à comemoração dos 100 anos da primeira gravação de jazz feita na história. Assim como os álbuns anteriores, o Ancestral Recall também segue esse estilo de música chamado Stretch Music, ou Música Esticada, criada pelo próprio Christian Scott, no qual ele diz que, abre aspas, é uma tentativa de esticar, de alongar e não substituir as convenções dos ritmos, melodias e harmonias, pra englobar o máximo de outras culturas, linguagens e formas musicais que conseguimos. Mas aqui, eu sinto uma progressão ainda maior, pois o Christian Scott e seu grupo, eles estão abraçando um pouco mais a música eletrônica e alguns elementos dela, mas que mesmo assim, eu também percebo um pé um pouco mais forte nas raízes do jazz lá de Nova Orleans, de onde ele vem. Eu gosto muito mesmo da parte percussiva desse disco, que arrisco dizer que é a melhor que ele e o seu grupo fizeram até então, e acredito que justamente por causa dessa mistura, mais com a música eletrônica, que acabou ficando muito bem feita e muito bem desenvolvida. Com certeza, dá pra cravar que esse aqui é um dos grandes lançamentos de jazz de 2019, e é um álbum que vocês precisam escutar. E a minha quinta e última recomendação de hoje fica pra um grupo chamado Rezavoá, que lançou o seu primeiro disco que leva o nome da banda. Eles são um coletivo de jazz lá de Chicago, nos Estados Unidos, que trazem esse conceito das gravações mais lo-fi, normalmente feitas em um estúdio caseiro, mas isso não significa que as gravações são mal feitas. Eles chegaram a gravar e também ser banda de apoio de nomes como o Lil Wayne, o Chance the Rapper e o Mac Miller, pra agora em 2019 conseguirem lançar o seu primeiro álbum. Eu sinto que o álbum tem bastante influência do David Axelrod, que fazia umas experimentações mais psicodélicas e tal, mas aqui tudo isso nesse conceito, nesse tipo de produção mais voltada pro lo-fi. As orquestrações e os arranjos dos instrumentos de sopro são muito bem escritos, muito bem executados, e acabam criando um clima bem relaxante em todo o disco, e diria até meio onírico em algumas partes. Provavelmente esse aqui é um álbum que não vai cair nos radares dessas listas de melhores discos do ano ou coisas do tipo, mas eu recomendo muito mesmo pra que vocês escutem e conheçam esse álbum. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dessas recomendações de discos de jazz que foram lançados agora em 2019. E se vocês tiverem alguma recomendação, principalmente dos discos brasileiros, que eu não achei tanta coisa, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, pra que assim eu e os outros inscritos também possamos conhecer. E só lembrando, também não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo na hora dos algoritmos aqui do YouTube recomendarem esse vídeo e os outros aqui do canal pra várias outras pessoas que também são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E por fim, também não se esquece de me seguir lá no Instagram e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra que eles possam conhecer vários discos muito legais de jazz que foram lançados nesse ano. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.